Com obras paralisadas há quase uma década, a UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, vai ser concluída em Foz do Iguaçu, no Paraná. A continuação do empreendimento contará com investimento de 600 milhões de reais provenientes da Itaipu Binacional. O investimento de 600 milhões de reais para a retomada das obras é da Itaipu Binacional. Menos de 42% dos trabalhos nos campos foram executados. Com o protocolo de intenções assinado, deve ser retomada a construção do prédio principal com 18 andares, o bloco de salas de aula e o restaurante. Agora a gente vai ter a nossa estrutura, o sonho está ali do lado e eu acredito que a UNILA ainda vai ser referência no mundo inteiro. Daqui a pouco o presidente vai lançar um novo PAC e nela vai incluir novas instituições federais de nível superior, para os estudantes desse país, universidades e institutos federais. A UNILA foi criada no segundo mandato do presidente Lula e é considerada um símbolo da integração da América Latina. O campus foi o último projeto assinado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, falecido em dezembro de 2012. O que se espera da UNILA é o apoio ao desenvolvimento social da região, com ensino, pesquisa e extensão que valorizem a cooperação e a solidariedade na fronteira, em primeiro lugar, abrindo-se para toda a Latinoamérica. Esta universidade aqui é a revolução que eu quero para a América Latina, uma América Latina politizada. Ninguém vai impedir que esse país volte a sorrir outra vez. Ninguém vai impedir que a nossa juventude volte a estudar, a ter emprego de qualidade. A Itaipu também vai repassar mais de R$ 17,8 milhões para escolas do Oeste do Paraná. O recurso será utilizado na compra de equipamentos imobiliários e devem atender 278 instituições, atingindo 54 municípios paranaenses. A Itaipu volta a ter compromisso com a sociedade, com o meio que ela vive e principalmente com a luta das minorias. Ainda no evento, a Itaipu Binacional anunciou a construção de até 300 casas populares em Foz do Iguaçu.